Por isso, Angel Brones, aqui é a Little Sister, trazendo pra vocês um jogo indie diferente, chamado Candles. Ah, galera, desculpa ter sumido esses dias, mas o Comander, a Geneko, tava aqui em casa e foi incontrolável, juro pra vocês. Bom, assim, é um jogo russo, o que eu entendi, ele ainda tá na primeira versão, então provavelmente tem alguns bugs que serão consertados eventualmente. Isso aqui lembra muito um mapa custom de Amnigia, né? Peraí que aqui tá dando probleminha aqui. Olha lá, um bugzinho aqui. Não tô enxergando, consegui enxergar direito a estrada. Ó, o carinha pula. Gente, quem vai morar tão alto assim? Pronto, chegamos à casa no alto da colina. Esse filme é meio tenso mesmo. Ah, não dá pra ler direito porque a letra é muito pequena. Opa! E a porta fecha atrás de nós, ó. Não dá mais pra fugir. A gente se for no cor. Bom, eu não sei exatamente que tipo de monstro vai estar me esperando aqui, mas... Já pelo... Ah, acende as... Tipo, né, já deu... Opa! Que isso? Ó! Mano, queria uma lanterna agora, um fósforo, qualquer coisa. Peraí. Mano, que quadro bizarro, mano. Ai, caralho, caralho! Puta que pariu. Oi? Olha lá, gente, tem um capirotinho ali, logo assim de cara. Ai! Nossa, ele tá tentando... Ai, caralho, bateu a porta na minha cara. E aí, capirotito? Sussas! Olha como ele é feio, galera. Tipo, chupa cabra. Puta, como é que eu vou fazer pra driblar você? Ah! Era um puffer. Maldito puffer! Mano. Mano, por que as portas tá fechando tudo sozinha? Sério. Ai, que isso, mano? Nossa. Que porra foi... Nossa, mano, que porra foi essa, mano? Levei... Eu abri a porta porque tem um capirotinho desse, né? Vai que... Bom... Aqui não parece ter nada. Essa casa, mano, antiga tem geladeira, galera. Saca só. Nossa, mano. Cada vez mais tenso. Nossa, mano. Essa casa arranjando tava de fuder, mano. Ai, mano. Não vou... Não dá pra entrar lá dentro, tá muito escuro. Ai, caralho! Mano, tem um lá em cima. Opa que pariu. E agora? Ai, mano. Ai, 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 ai. Não, 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 não. Ai. Ai. Malditos puffers. Ai. Acendeu a luz aqui. Olá. Slendie? É você, Slendie? É você? Não tem graça, Slendie. Ai, mano. Que medo. Ai, que medo, mano. Ai, caralho! Ele já tá lá em cima. Puta que pariu. Mano. 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 Ai, caralho! Ai, caralho! Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Nossa. Mano, fechei a porta nas minhas costas. Então é muita sacanagem. O que é isso? Uma chave. Ah, não. A gente vai ter que ir lá no porão. Mano, coisa unedonha se acontece no porão, mano. Mano. Por que esse cara foi comprar essa casa aqui? Mano. 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 Mano, esse negócio tem uns glitches de vela que alguém tem que consertar. Sério. Caralho, caralho. Mano. Mano. Caralho, 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 caralho. Vai, 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 vai. Mano. Mas sem se dizer as pinturas bizarras, né? Mano, mano, vai. Vai. Caralho, caralho. Caralho, caralho. Ai, tem um capiroto ali. Ai, mano, puta que pariu. E aí, capirotinho? Ai. Puxa, acho que acertei ele. Fechei a porta na cara dele. Mano. Puta, mano. Tem uma horda de capirotos aqui. Ai. Não, toma no cu. Bom, pela cara. Aquele deve ser o porão, né? Pela cara, né? Ai, caralho. Mano. Não. 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 Ai, mano. Não dá pra fechar a porta. Mano. Puxa a porta, caralho. Ai, desce. Desce, desce, desce. Ai, caralho, caralho. Ah, não. Não. Não, mano. Sério. Tá que pariu. Ai, não, não. Caralho, mano. Eu tenho que fazer eles esbarrarem nas coisas. Ai, ai, ai. Mano, pega qualquer coisa de arma, mano. Qualquer coisa. Até um machado. Sei lá, um martelo. Qualquer coisa. Tem um... O que é isso? O que é isso? É um gerador? O que é isso? Ah, mano. Ai, 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 ai. Eu odeio, porões. Eu odeio, eu odeio, eu odeio, eu odeio, eu odeio, eu odeio, eu odeio. O que é isso, mano? Acho que deu bug. Ai, mano. Por que casa velha tem que fazer tanto barulho, né? Fecha a porta, mano. Fecha a porta. Opa, penchou, penchou. Tem que fazer, virar. A mão, não sei o que é pra fazer aqui. Opa, consegui. Nossa, tem mesmo dos grits tensos aqui, rolando. Vai, vai. Vai, alavanquinha do capiroto, vai. Vai. Sua mano, que merda. ee. . Amém. Ah, só deu glitch, galera. Acho que deu glitch. Não tem nem como se abaixar nesse jogo. Deu glitch, galera. Mano, tá muito tenso. Então, Bronis, eu acho que deu glitch aqui, mas... Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. O jogo vai estar pra vocês baixarem na minha página lá de downloads, que tá anexado ao meu canal. E também tem uma novidade, vocês podem fazer perguntas por lá. É muito mais cômodo do que vocês deixarem nos comentários. Ou mesmo no Twitter. Faço as perguntas pelo Twitter, ou mesmo por essa minha página de downloads. E ficará mais fácil pra que eu possa responder a vocês. E também pra ver o que vocês querem que eu jogue, ou se vocês tiverem alguma sugestão. Muito obrigada por terem assistido. E como sempre, eu vou pedir pra vocês darem aquele like, favoritarem o vídeo. Que isso ajuda pra caramba. E é isso, Bronis. Até o próximo vídeo. Bye, bye. Tchau.